O que tá acontecendo é o seguinte... Eu vou avarar, que a Marraia estava mentindo esse tempo todo. O que tu tem a ver com isso? Eu tenho tudo, querida, eu tenho... Gente, você... Maiconcelo, tá? Menina, você não vai acreditar. O Craudio Creito acredita lá embaixo gravando um clip. O que é isso? E aí, quando eu estava passando a varobrite, vem cá, vem ver. Quando eu vi o vídeo de quem é que tá safada, lá no fundo do clipe, inventando toda a situação do acidente. Marraia. Ai! Ai, meu Deus do céu! Por que eu sabia o mestre? Vem! Mãe, não, eu tô com a Geralda. Eu tô com a Geralda e não abro. Carte que eu jurei pra mim mesma que eu não seguro mais mentira. Olha aqui, queridinha. A gente vai ter que ter um papo e eu vou ser o chinelo. Você quer ver se ficar do lado de Geralda? Como é que tu vai defender a Marraia? Amanhã ela te fez de otária. Tu tá do nóis. Você sabia, querida? Você é idiota? Você tá fazendo isso tudo há muito tempo, Britney? Quê? Eu só estava aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro e botar aqui, ó, no meu bolsinho. Mãe, tão gênio. Não, eu sou pobre. Eu estava aproveitando a oportunidade. Isso que a gente faz. E a Sonaira me contou tudo, tá? Ela relatou pela manhã, era por volta de dez e meia. Ela entrou em contato comigo. Ela falou, sogra, é o seguinte, eu quero falar contigo. A Sonaira, peguei ela, soube dela no ringue de lutas, se ingressando com outra, ciscando com outra galinha. Tu nunca ciscou fora, não? Já cisquei fora, mas eu sei fazer, queridinha. Homem meu não pegava eu ciscando fora, porque eu sempre soube colocar o chifre na hora certa ou no lugar certo, na maneira adequada. Mãe, não, tá? Mãe, não. É que eles não me botam pra fora porque homem não vai me botar pra fora porque eu sou dona desta propriedade. Está escrito no testamento, está escrito no... O tabelião colocou. Maria da Graça X. Meneghel, moradora da casa X, Y, Z. Olha aqui, querida. Homem não te trai por falta... Não é porque não te trai porque é fiel. Não te trai por falta de oportunidade. Porque o Wilson não tem oportunidade porque a cara dele não permite. A gente pode ir encaminhando lá pra fora pra gente resolver esse final? Vamos. Não tem que questionar. A gente vai fazer só o que a mamãe está mandando. Eu vou fazer a estranhona. Coitado. Vira em sala. Vira em sala. Que nojo. Você não vai abrir meu o... Eu achei. Minha própria mãe... Silêncio no tribunal. Silêncio. Geralda, por favor. Eu quero ter um papo contigo, cara a cara, agora. E eu vou colocar as condições como eu achar adequadas. As condições serão adequadas, ok? As regras serão ditas e... Patrícia, Patrícia e Cristina, por favor. Olha a graça. Patrícia, vem cá, Isabela Taviani. Por favor, ali. Na minha opinião, você quer saber? Agora você tomou a decisão certa. E você pode pegar sua opinião e colocar realmente... Porque eu não desejo opinião. Não, eu não quero opinião. Eu não estou aceitando opinião. Eu estou aceitando pix. Se você não tem pix, o dia que sua opinião for um bolo de chocolate, você me traga com caldas e glacê. Quais são as condições? Mãe, mãe, mãe. Pede assento preferencial. Você está me chamando de velha? Não. Eu não preciso de assento preferencial. Eu estou na flor da idade. Flor murcha, né? Tá, rapaz. Tô brincando. Olha aqui, querida. Não tem problema também se tiver murcha, porque eu sempre encontrei um besouro pra me querer meu néctar, ok? E com isso é o que vale. Eu vou querer uma foto minha, na verdade, de biquíni bem tirada ali no... Aí não tem como. Uma foto tua de biquíni bem tirada, essas duas coisas cabem, né? Eu vou fazer no carro, não. Bem tirada. Precisa ser certa. Sou porra? Sim, porque realmente sunquini me valoriza mais. Então eu quero essa foto de sunquini, ok? Entendi. Mas é tipo assim, você não me dá outra opção? Te dou outra opção. Eu quero ter um puller também, com cervejas. Não, mas tu gosta tanto de cerveja assim? Não, eu gosto de cooler. Gosto é igual cooler. Cada um tem o seu. Mas você sabe que é proibido beber no trajeto, né? Ok, querida. Eu não bebo no trajeto. Eu tenho necessidade de beber no trajeto. Eu posso beber quando sair do trajeto. Eu ponho pra dentro da cerveja. Então a gente vai dar um passeio no bonde. Eu e minha família toda gratuitamente. Não festeje, Patrícia e Cristina. Você não está participando, você não é da família. Você era apenas uma jurada. Ok, por favor. Posso levar meu conze? Eu faço questão.